este dia começou bem cedo porque estávamos a caminho de começar um dia de aventuras era um pouco mais da meia-noite e estávamos minha mãe brittany que estava dormindo e eu Oi gente hoje estou com minha mãe para onde estamos na rodoviária porque estou levando ela passear e vamos ver onde que ela vai e não vou falar agora vou deixar vocês descobrirem para onde que a gente está indo deixa nos comentários que você acha aonde a gente está indo conhecer só vou dar uma dica a gente está indo de madrugada para voltar no mesmo dia à noite tá é um bate e volta que bate e volta fala aqui quando tu vai o mesmo dia e volta bate e volta se preparem que vai ter vídeos de aventuras mais mami e nulucinho tá bom o sonho de conhecer um pouco mais o Brasil continua em pé e este é apenas o começo aí estávamos bem felizes e play mal sabíamos que teríamos um transtorno para viver pela frente era para sair 1h35 da madrugada mas falaram para gente que a gente não poderia embarcar no ônibus já falo que conseguimos embarcar mas gente tivemos um problema porque eu não sabia que por viajar com brittany minha sobrinha que uma criança de 4 anos aconteceria o que aconteceu mesmo com todos os documentos e as passagens o motorista pediu para gente certidão de nascimento só que a gente não tinha aí eu nessa hora quase as duas da madrugada ligando para o meu irmão levar a certidão de nascimento da brittany para poder subir no ônibus no final deu tudo certo 5 e 55 da manhã chegamos no nosso destino aí estávamos nós as três morrendo de som a única que conseguiu dormir direto foi a brittany mas só estava cera porque ainda estava acordando e eu sou igual a ela de manhã preciso pedir para Deus devolver minha alma no corpo porque ela acha que ela vai viajar e volta aí era mais ou menos umas seis e pouco da manhã e estávamos esperando nosso transporte para ir ao primeiro destino do dia e ainda estava friozinho em gente minha mãe está trabalhando ela tem só um domingo de folga no mês então por isso eu decidi levar ela para passear e sair um pouco da rotina e minha dupla inseparável a pequena brittany não podia ficar para trás sempre que eu posso leva junto comigo a gente estava apreciando a cidade que era novidade para nós E aí e aí o eu também quero ver e chegamos chegamos de latim botânico de onde curitiva curitiva aqui também que está aqui aqui Como eu sabia que íamos chegar cedo, pesquisei e descobri que o Jardim Botânico está aberto desde as 6 da manhã. Que felicidade estar aqui com as minhas garotas, conhecendo lugares novos. Somos três gerações, gente. Quem diria que um dia poderíamos estar assim, passeando, e não em qualquer lugar. Aqui no Brasil, gente, como era tão cedo, estávamos praticamente sozinhas no Jardim. Estava um silêncio, só se escutava o som dos pássaros cantando. E com o passar dos minutos, foram aparecendo algumas pessoas. Mas era muito gostoso curtir esse momento assim, sozinhas. Você sabe qual lugar é este, Brittany? Sim. Como chama aqui? Jardim Botânico. Fala pra mim. Jardim Botânico. Botânico. Estamos no Jardim Botânico. Com a Maisinha e a Brittany. E está um pouquinho frio hoje, mas está lindo. Não tem quase ninguém. A gente está bem cedo aqui. O Jardim Botânico abre às 6 da manhã. Então dá pra ver quase o nascer do sol aqui, né? Dá pra ver o sol nascer aqui. Olha que bonito. Eu já tinha vindo aqui, mas hoje trouxe a dona Dália e a Brittany pra conhecer. Olha que linda a fuente. Me sinto muito feliz de poder estar apresentando as coisas que vou conhecendo a minha sobrinha. Olha o passarinho. Estando junto com a minha mãe. Olha que bonito. Olha que bonito. Você fica aí pra que ela não veja. Uhum. Não tem nenhum medo, né? Não tem nenhum medo. Não tem nenhum medo. Você está comendo? Está comendo um gosto ali? Como é uma dica, tiquitica? Não sei. Vamos. Vamos. Caminem. Olha a dona Dália que chique, hein? A dona Dália está chique e você? Sim, eu estou chique. Muito gripada, estou. Está gripada? Muito gripada. Mas a gente tem que aproveitar o dia, né? De folga da dona Dália. Duas gripadas. Minha neta, eu. Eu estou gripada, mas não como elas. Não estou tão assim. Foi um momento muito gostoso. Nessa paz, nesse silêncio. Compartilhando com minha mãe, com minha sobrinha. E aí? O que estão achando? O que estão achando do lugar? Você gosta, Brittany? Uhum. É lindo? Uhum. Por quê? Que é lindo aqui. Porque tem plantas, flores, tem tudo. Tem bastante flores coloridas, hein? É. Olha que bonitas as flores. Olha. E olha, tem a fonte também. Viste? Uhum. E tu, mami? Te gusta? Uhum. Muito. É bonito, né? E é bem quietinho. O som da água acalma aqui. Tiramos as clássicas fotos de turistas no Jardim Botânico sem ter que fazer fila porque estamos praticamente sozinhas neste lugar. Ah! A água se quedou atrás. Mira aqui, como se vê? Mira, mira a figura, Brittany. Aqui se vê, né? Uhum. A figura. Não a vê? Ela estava falando que o jardim tem figuras de triângulos. Aí ficaram observando aquele lugar tão bonito e tão impactante. O que é que tem? Sim. E esse é o som da água. É muito gostoso de ouvir. Muito relaxante. Entramos nessa parte a casa de vidro, acho que se chama. que é sumamente linda, muito bonita. A estrutura é linda demais. O clima estava bem fresquinho de manhã. Assobrada, dala? Como é assobrada? Dala! Assim, pega. Como? Como é isso? Os vidros do castelo de vidro estavam um pouco envasados. Não dava para ter aquela vista panorâmica do lugar desde lá em cima. Mas eu sinto que esse lugar tem como um ar mágico. A Brittany amou. E o fato de ter poucas pessoas nesse horário permitiu que ela tivesse mais liberdade para andar assim sozinha, correr um pouquinho. Eu nunca tinha ido nesse horário. Eu fui e era um pouco cedo de manhã, mas não tão cedo. Eu super recomendo esse horário porque não tem quase ninguém. Dá para tirar fotos sozinho, dá para aproveitar o ambiente, dá para sentir aquele silêncio. Dá para curtir bem o seu momento, seja sozinho ou em família como a gente estava. Desde esse ponto da casa de vidro é que dá para ter toda a vista do jardim. Mas como eu já falei, os vidros envasados não permitiam ver. Olá, meninas! E você, já conhece o Jardim Botânico de Curitiba? Já foi alguma vez? Eu ouvi falar pela primeira vez aqui no Brasil, pesquisei, achei super bonito e eu falei, o dia que eu for em Curitiba, eu quero ir. Tudo muito lindo. Muito lindo. Uma vista hermosa. Uma vista hermosa. O que mais? O dia inteiro. Por quê? Porque está... É relaxante. Ah, sim. Bem tranquilo. Não há tantas pessoas. Olhamos bem temprano. Estamos bem cedo, gente. Tentando a gente. É, respirar é puro. Respirar é puro. Como eu achei tão bonito, eu pensei assim, o dia que eu conseguir, vou levar a minha mãe e a minha família. Pena que meu pai não consiga fazer esse tipo de viagens tão longas. mas eu sei que um dia eu vou ter as condições para poder aproveitar essas viagens em família com mais calma e conhecendo muitos mais lugares. Com tudo, estamos super felizes de poder ter essas aventuras, conhecendo esses novos lugares e me encher a alegria poder fazer essas coisas. Aproveitar o aqui e o agora, o nosso presente, que como já fala a palavra, é uma dádiva, é um presente. Se somos capazes de aproveitar o nosso ódio, então teremos o melhor amanhã. como a gente já tinha tomado café da manhã lá na rodoviária. Aproveitamos todo esse tempo aqui praticamente sozinhas. Ah, mira ali! Cerquiteca! Gente, incrível como os pássaros aqui ficam perto da gente e não ficam assustados. Que pássaro será? ter tempo de qualidade em família é essencial. Achar lugares quietos onde a gente pode conversar e dedicar tempos uns aos outros é muito importante. Lembre sempre que o essencial é invisível aos olhos. As coisas mais valiosas não se compram com dinheiro e o tempo passa rápido. Está gostando do vídeo? Então, deixe um like. Se inscreva no canal. Compartilhe e curta! Eu não gosto de acordar cedo, mas quando é para viajar eu acordo bem feliz. Eu sou aquela pessoa que gosta de fazer roteiro de viagem. Se eu vou para um lugar eu pesquiso tudo o que é possível conhecer em um dia e tento aproveitar até o último minuto. e aqui em Curitiba não seria diferente. Tem plantas amarelas, laranjas, vermelhas, tem esculturas bonitas. Vamos! Seguimos! E aí, dona Dália? Dona Dália? Oi! Oi, dona Dália? Oi! 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 Está gostando? Está gostando. Fala com o seu Mário. O que falou o seu Mário? Não falou nada. Não falou nada? Ainda não acordou. Bom dia! Bom dia! A primeira e única vez que eu tinha vindo em Curitiba eu conheci aquele ônibus de turismo e nesta segunda vez eu pensei que seria uma boa ideia aproveitar esse transporte para conhecer diferentes pontos da cidade. É claro que são muitos lugares para fazer em um dia somente. Então, escolhemos apenas três pontos para conhecer. Eu, que sou amante de museus, escolhi um museu muito importante aqui na cidade e outros dois lugares que eu acho bem bonitos. Tem algum curitibano assistindo o vídeo? Quais lugares você me indicaria conhecer na próxima vez que eu volte em Curitiba? E qual lugar você acha que a gente foi depois daqui do Jardim Botânico? Deixe nos comentários para ver se sua escolha coincide com a minha. Será que a gente fez uma boa escolha nos lugares que a gente vai visitar? É, Brittany. Onde você vai? Eu vou ganhar. Vai ganhar o quê? Vai chegar primeiro. Mentira, eu vou chegar primeiro que você. Cuidado, cuidado. Não corre, não corre. não corre. Não corre. Não corre. Brittany, você sabe como chama isso? Como chama isso? Não sei. Você não sabe? Não sei. É uma fonte. É uma fonte. Sempre, sempre que eu assisto a cenas como essa, vendo minha sobrinha que saia por perto, minha mãe do meu lado, em um lugar bonito como esse, eu só tenho muita, muita gratidão a Deus e a vida e as pessoas e a tudo. Agradeço muito por estes presentes. Que um dia foram um sonho e hoje são uma realidade. Já estava na hora de ir saindo do jardim para ir ao ponto do ônibus. Mami! Oi! Começamos o passeio de hoje no jardim botânico e acho que minha mãe gostou. Você gostou? Eu gostei. Gostou? Eu gostei. Você gostou? Sim! Gostou mesmo? Uhum. Estou muito animada. Estou agripada. Este ônibus vale R$50,00 por pessoas. Crianças de menos de 5 anos não pagam e faz um percurso que dura em média duas horas e meia mais ou menos. Então, para nós era uma ótima opção. Aqui o ponto do jardim é o quinto ponto dos que faz o ônibus, dos 26 ao total. Gente, nossa intenção é conhecer alguns lugares que eu tenho curiosidade. E bom, hoje a dona Daly tinha folga e aproveitamos para vir a passear um pouco. Trazer a dona Brittany que veio junto e vamos que vamos conhecendo nós três. Dia de meninas. Espero que tenham gostado do passeio. Se quer conhecer os outros pontos que a gente conheceu, assista ao próximo vídeo. Como sempre, mando besitos tropicais e caribeños e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!